No sábado, a Romaria das Fraternidades de Santa Cruz da Venerada seguiu com toda uma programação, que se inicia de fato com a acolhida dos romeiros. A acolhida para os romeiros de Santa Cruz da Venerada é assim. De um lado, a banda Álvaros Campos, que é de Araripina, e todo o pessoal que está aqui curtindo esse bom som, é o som que anima a população. Do outro lado da avenida, da entrada de Santa Cruz, tem os ônibus que estão chegando. São diversos ônibus que não param de chegar. É o pessoal que vem de muito longe realmente, discussões, e o pessoal é assim, animado. Às 17 horas, a acolhida da imagem da Rainha dos Anjos Missionários. Às 20 horas, acontece a Santa Missa. Seguida pela subida ao Murrinho, onde se encontra a imagem de Frei Damião. Na volta ao Santuário, um show mensagem com Jota Farias, o cantor de Padre Cícero, como é conhecido. 29ª Romaria de Santa Cruz da Venerada, ao meu lado aqui está Jota Farias, ele que é cantor pé de serra, mas como todo ser humano precisa de Deus, ele também faz a parte gospel, e é o que ele veio fazer aqui hoje em Santa Cruz. Jota, o que você espera desse público, um romeiro que já lhe conhece, como o cantor do Padre Cícero, aqui na cidade de Santa Cruz? Rapaz, eu estou encantado aqui na cidade da Santa Cruz, esse público fantástico. Eu estava me sentindo assim como se estivesse lá no Juazeiro, na Romaria de Setembro, Romaria da Esperança, onde tem muita gente igualmente aqui, e eu estou realmente emocionado, alegre, satisfeito, e a gente vai cantar muito hoje aqui, louvando a Santa Cruz, louvando a nosso Senhor Jesus Cristo, a Frei Damião, é o nosso querido Padre Cícero, e saudando todos os romeiros que estão visitando aqui a cidade de Santa Cruz. Para nós é uma alegria, um prazer imenso estar aqui pela primeira vez. Um show que fez a juventude se animar. Aproveitando a oportunidade, vamos começar com as meninas aqui, da 29ª Romaria, do município de Santa Cruz. O que é que você está achando do evento? Ótimo, maravilhoso, que todos os anos seja assim. Vamos aproveitar a oportunidade aqui e falar com o Henrique, que é do município de Oricuri, da paróquia de São Sebastião. E Henrique, o que é que você está achando do evento? Está bem participativo, em número de jovens, em número de pessoas que estão vindo e gostando, que estão vindo a primeira vez e estão gostando. Está bem participativo, a cada ano aumentando mais. Espero que Deus possa abençoar e que a cada ano possa crescer mais, em número de participantes, em número de jovens. 29ª Romaria, no município de Santa Cruz da Venerada. Estamos aqui com a galera da caravana de Oricuri, Pernambuco. E a gente vai entrevistar aqui as meninas. E aí, o que é que vocês estão achando do evento aqui em Santa Cruz? Maravilhoso. É o máximo, é o primeiro ano que eu estou vindo. E eu estou achando um show, uma bênção. E eu venho a terceira vez. Minha terceira vez é o Amém. Eu também venho a terceira vez e pretendo voltar mais vezes. De todas essas edições, assim que você veio, qual é que chamou mais sua atenção? A desse ano? Esse ano. Por que assim? Obrigado a vocês. Porque cada vez mais vem mais gente, vem mais domingo, assim. E cada ano que passa a tendência é melhorar. No domingo, dia 21, pela manhã acontece o Café dos Romeiros, na Praça do Santuário. Finalizando com uma festiva Santa Missa. Por fim, a entrega simbólica da chave da cidade ao prefeito Gilvão Serino. A cidade, eu era que não era responsável sobre a cidade, não? Qualquer coisa que acontecia, ele já lhe dava pra mim. Fábio, resolva aí. A cidade é sua. E agora, eu estou novamente passando a chave pra ele, pra tirar o preço da chave pra minha esposa. Ele faria de lugar. Então, é isso. Como a festa é da igreja, é uma festa religiosa, é importante que a gente, como prefeito da cidade, deixe e dê autonomia ao padre pra conduzir, né, da melhor maneira possível, esta Romaria, porque a gente sabe que é importante que nós da cidade e outros que venham, obedeçam, né, o pedido que o bispo faz ao padre, a forma de conduzir a festa religiosa. Então, eu achei por bem que entregar a chave da cidade ao padre Gilvão, e o padre, tudo o que se diz a respeito da Romaria está em sua responsabilidade. Então, agora, recebo de volta, e de amanhã em diante, ou de agora em diante, começo, né, já os meus trabalhos lá na prefeitura, novamente na cidade. Muito obrigado. Obrigado. Aplausos Aplausos Aplausos